Eis que nova vem do oriente, nasce Cristo Redentor. Uma estrela refugente, mostra-nos divina a flor. No mato que estreparia da cidade de Belém, traz a todos alegria nesta vida e lá no amém. Ao sofrer na cruz maldita, Cristo as culpas apagou. A minha alma deixe afletar com sua morte e consolo. Resgatou-me gracioso do poder de Satanás. Para eu sempre venturoso ao Senhor servir em paz. Que mistério tão profundo, revelado o nome em Deus. Deus amou assim o mundo, queimando Jesus dos céus. A salvar os pecadores, e quem nele agora crê. Livres da de medo e dores, vida eterna irá viver.